Olá galera, venho primeiro agradecer ao nosso amigo Darlan Sampaio por estar nos apoiando o nosso canal, por estar conosco e nos dando essa força maravilhosa, abrindo as portas do canal dele para falar do nosso criatório, para falar do nosso canal. Eu sou o Danilo Rodrigues, somos do Criatório TAF, fica situado no Rio de Janeiro e o nosso amigo Darlan, sempre com um bom coração, uma excelente pessoa, está nos dando essa ajuda, essa força aí, abrindo esse espaço aqui para a gente poder estar falando do nosso canal para vocês conhecerem. E junto comigo lhe pedindo para se inscrever lá, nos dar essa ajuda, e eu conto com vocês galera, o nosso canal é o Criatório TAF, você pode digitar no Youtube, mas o Darlan colocou aí embaixo, no link, aí embaixo do vídeo, o botão de inscrição para você estar clicando, está se inscrevendo lá, está participando com a gente. Nós temos vídeos sobre a criação de codorna, manejo, o manejo total da criação, fabricação de chocadeiras, fabricação de pinteiros, gaiolas, né? Essa gaiola mesmo, nós fizemos, temos um vídeo no canal, ela tem 3 metros de comprimento, 1,80m de altura, 1,90m, ela tem, é uma bateria com 10 gaiolas, né? E a gente tem vídeos de pinteiro, tudo, tudo que você precisa para montar sua criação e com baixo custo, né? Muitas coisas você até aproveitando materiais que você tem em casa, né? E então é um canal muito bacana, sabe? A gente, nós aprendemos muito com o Darlan, não só eu, mas eu acho que a maioria dos criadores, né? Dentro desse nosso país, né? Nesse nosso Brasil, aprenderam muita coisa com o Darlan, ele fez escola, a de convir, né? Fez escola, foi um dos pioneiros aí no canal de YouTube, em criação, em ensinar os manejos da criação, tudinho, né? E muitas coisas a gente também aprendeu, nos inspiramos muito nele, né? É uma excelente pessoa. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, galera, ó. Essa é a nossa gaiola, só para vocês terem uma base do que vocês vão encontrar no nosso canal, né? Esse criatóriozinho aqui, a gente tem o vídeo dele no início, quando começamos a construir ele. Desde o zero, desde a primeira madeira que entrou aqui dentro, tá? Aí aqui, galera, ó. Ó, a gente tem essa chocadeira aqui de isopor, nós acabamos de fazer ontem ela, né? Hoje é dia das mães, a gente acabou de fazer essa chocadeira ontem. Já domingo, dia das mães. Ó, essa aqui é mais uma chocadeira nossa, ó. Tá em... todas são incubação, né? Tá em incubação, essa daqui é outra nossa. Temos todas essas que eu estou te mostrando. Todas essas nós temos vídeos ensinando a fazê-la, né? Essa aqui é a nossa adega de vinho, né? Que virou uma chocadeira, né? Aí aqui, nós temos mais outra chocadeira, né? Aqui, nós temos mais um isopor que vai virar uma chocadeira. Essa gaiola aqui abaixo. É a gaiola onde fica as chinesinhas, né? Só uma passagem rápida, né? Esse aqui é o pinteiro número 1. Aqui ficam os pintinhos de codorna, né? Onde nós fazemos muitos vídeos com eles. Com esse pinteiro, né? Fazemos muitos vídeos. Muitos vídeos. Esse aqui é o pinteiro número 2. Fica as codorninhas mais velhas. Tá um pouquinho escuro que eu apaguei a lâmpada, né? Nós já não estão precisando tanto. Então, galera, é... Um resumo rápido, né? Uma apresentação pra vocês. E um pedido de amigo, de irmão. Que vocês, cada um que assistir esse vídeo, galera, me ajude. O nosso canal é pequeno, né? E a gente tá precisando muito da ajuda de vocês. O nosso amigo Darlan se disponibilizou a nos ajudar. E através dele fazer um pedido a vocês Pra que se inscreva lá no nosso canal. Nos ajude. Nos dê essa força. Entendeu? Curta nossos vídeos. Dê like. Compartilha com seus amigos. E o mais importante. Você que assistiu esse vídeo. Clica no botãozinho aí embaixo. E se inscreve lá no nosso canal também. Vamos fazer essa ponte aí. Vamos me ajudar nessa caminhada. Caminhada que é tão difícil do YouTube aí. Tá bom? Então eu venho pedir a vocês. Essa força de vocês. E agradecer por tudo aí, galera. Um abraço. E fiquem com Deus aí. Tchau. Tchau. Tchau.